Porque eu não consigo esse caralho de um pico... Bate palmas, seu barriga! Porra! Caralho, porra! Manda bem pra caralho! Ó, Diego Freitas mandou cinco reais. Conta pra gente se você tem treta com Castanhari. Castanhari, mano? Caralho, Castanhari. Castanhari. Castanhari é escroto. Castanhari se acha a última bolacha do pacote. É arrogante. Se acha a melhor superior... Mas você tem essa visão só pelos vídeos ou o quê? Porque eu já tretei com ele. Mas, tipo, tetrou... Virtualmente ou pessoalmente? Virtualmente. Mas eu conheço ele pessoalmente também. Já gravei... Já viu? Ah, é um escroto. É um escroto de nariz empinado. É um playboy de nariz empiado. Empiado, porra! Empinado. Eu tô descabelado, não tô, não. A parada é a seguinte. Você se lembra, há um tempo atrás, quando o Castanhari fez um vídeo chorando? Eu vou perder meu canal. O YouTube vai desligar meu canal. Eu também tenho direito autoral. Eu vou perder meu canal. Aí um tal... Ele fez um vídeo chorando, o vídeo bombou. Aí um tal de Golden, não sei o quê, do YouTube. Trabalha no YouTube. Salvou o canal dele. Aí eu fiquei possesso. Falei, não. Não. Direitos iguais, mano. Direitos iguais. Eu perdi seis canais. Sem defeito, nada de errado. Aí vai a porra do Castanhari. Ih, vou quebrar alguma coisa. Foi uma desculpa. Vai a porra do Castanhari, que cometeu infração. E o YouTube salva o canal dele. Um cara que trabalha lá dentro, no YouTube, salva o canal dele. Era pro Castanhari ter perdido o canal. E fiz um vídeo esculachando ele. Por que que o YouTube é pequeno, quando faz merda, perde o canal? Aí vem um YouTuber grande, como o canal Nostalgia. E vai um cara lá, funcionário do YouTube, salva o canal dele. Mas você fez um vídeo disso, então. Fiz... Mas bombou? Bombou. Que achou? Bombou. Ele veio no meu YouTube. Ele veio no meu... Peraí, 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 peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí, puta que pariu. Ele veio no meu Twitter. Me dá esse porro. Qual foi, brisão? Peraí, tá fazendo vídeo aí falando mal de mim, pera? Eu falei, meu irmão, eu não acho justo. Tem que ser regra, tem que ser igual pra todas. Por que que você é especial? Por que que você não tá sujeito às regras? Eu não fiz nada de errado e perdi seis canais. Aí você fez uma cagada do caralho, usando bagulho sem permissão dos outros, que é proibido pelo YouTube. Aí vai um tal de Golden não sei o quê, que trabalha no YouTube, salva teu canal e tu ainda fica tirando onda. Que o funcionário do YouTube salvou teu canal. Aí ele virou pra mim. O Castanhari virou pra mim e falou, eu botei no meu blog essa porra, essa porra tá no meu blog. Blog do brisão. Eu só botei uma porra. Eu te amo, baixinho. Baixinho. Ó o baixinho. Me dá atenção. Quem você tá falando? É o... O câmera ali? O metro e cinquenta. Olha esse ideia, cara. Ele é muito fofo. Ele é muito fofo, mano. Aí o Castanhari falou pra mim, Brusão, você quer comparar o teu conteúdo com o meu? Eu sou superior a você. Você não é nada. Aí mandou isso pra você? Mandou na minha lata. Eu sou melhor do que você. Aí mandou onde isso? Mandou no Twitter. Não, nos comentários do vídeo que eu fiz falando dele. Você não tem aí mais. Você apagou? Tá no blog do Brusão. Blog do Brusão Castanhari. Você tem o print lá? Isso. Vou ver se eu acho aqui. Vou ver se eu acho aqui. Peraí. Vamos ver se ainda tá aqui. Ele falou, eu sou superior a você, rapá. Eu sou melhor do que você. O YouTube não tem que ser justo, não. O YouTube tem que dar preferência a quem é melhor. Então, no caso, o YouTube me protege. Já você que tem um conteúdo inferior ao meu, não tem que ser protegido pelo YouTube, não. Mano, quando ele mandou isso pra mim, meu irmão. Aí, na época, tinha um tal de troca-troca de joinha no Facebook, que era só uma panelinha. Você tá ligado que o YouTube é uma panelinha, né, mano? Aqui, ó. Tá achando que é mentira? Você já participou de alguma? Quer ver? Quer ver? Eu não minto. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Pode ver. Pode ver que eu não minto. Ah, tá aqui. Tá aqui a postagem. Vem, vem. Pra ver o meu celular, vem. Eu gostei aí. Aí, tipo, tinha um grupo no Facebook chamado Troca-troca de joinha. Era um grupo no Facebook. Tinha a galera do La Fenix. Lembra aquela galera do La Fenix que ignorava você quando você era pequeno? Aí, agora que tu tá grande, vem aqui e baba teu ovo pedindo tua ajuda pra tu ajudar eles porque eles estão na merda. Tava lá o Roddy. Tava lá.